E no Outro Olhar de hoje, você vai conhecer a história de João Batista da Silva, um agricultor que fez a cirurgia de mudança de sexo e assumiu uma nova identidade. Agora, ela é Joyce, a cabeleireira. A produção é de Fabiana Moraes e Felipe de Castro, da Ateliê Produções. Então, eu pedi que no sonho aparecesse alguém que dissesse a mim, né, que poderia ser esse nome. Aí, fui dormindo naquele pensamento e quando foi de madrugada, eu sonhei. Aparecia um homem alto, assim, né, de origem estrangeira, né, que falava inglês. Que indicava o nome. O seu nome tem que ser esse aqui, aí eu descrevi assim, num quadro, né. Joyce e Gleisser, eram esses dois nomes. Porque mudou de sexualidade, eu respeito ela por causa disso. Respeito, todo mundo corta cabelo com ela e respeito como mulher, não como homem. Mulher. Arroja, Joyce! Eu encaro ela normal, como uma mulher, eu não tenho nada com Joyce. Pra mim, é uma mulher igual a minha. Boa pessoa, legal, gosta de fazer favor. Então, eu não tenho nada contra a Joyce sobre isso, não. Não é vontade dela. Então, pronto, ela tem que ser o que ela é, uma mulher e a cabuça. Não? Mas, por favor, ela é a mulher.